Cara, um vídeo que eu queria ver hoje também com vocês era este vídeo aqui, do Peleja naquela série sobre clubes ingleses, sobre por que talvez você mude o que pensa sobre o City. Peleja fez um vídeo com o Arsenal, com o Liverpool, e agora eu quero ver o sobre o Manchester City. Pago o Sabi tem um ar. Aqui a cultura, a música e o futebol pulsam. A lot of it was influenced by acid. For a long time Manchester City would pride themselves on being the local club. A big boot for Man United. Será mesmo que os torcedores do City são de plástico? Manchester City have made failure fashionable in ways that no other football club can imagine. I remember where City have come from, what we had to deal with. Vem cá, vocês já consideram o Manchester City grande na Inglaterra, grandaço? Porque a grande verdade é que ele já é grande, pô. Tem jeito, velho. A grande verdade é que ele conquistou isso no campo, óbvio com injeção de dinheiro exterior. Sim, mas... Manchester City é uma cidade conhecida por nunca ter parado no tempo. Dizem por aqui que cada década algo grande acontece. Foi o berço da Revolução Industrial, por exemplo. Eu chamei o Carl Anka, jornalista que cobre o Manchester United, para me explicar um pouco da cidade. Sim, esse episódio ainda é sobre o rival dele, o Manchester City. Mas antes de falar de futebol, é preciso sacar um outro contexto daqui. Não faz ideia que a abelha era símbolo da cidade de Manchester. Cara, eu vou te falar, eu tenho mó vontade de conhecer a Inglaterra muito pela cultura do futebol, né? Mas a Inglaterra eu não conheço, então ainda eu tenho vontade de conhecer. Só que falo que é caríssimo, né? Para você se manter na Inglaterra é caro pra cacete. Para você turistar, né? É muito caro. Os beis, quando eles todos se encontram ao outro, eles me dizem ao tempo. 300 dias de água, eu estou falando agora, você está usando uma roupa de jacete, eu estou usando uma roupa de jacete. Se você quer viver aqui, você tem que comprar um roupa de jacete e tem que ser uma roupa de jacete. Na época da época, no meio do... ... 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 É uma cidade industrial, uma cidade criativa. Muitas pessoas estão com vibrancia. Ela acima de pessoas de todas as entidades, de todas as corações do mundo. É uma verdade, é tão vibrança, e você só tem que ir ao redor da cidade para sentir-se isso, onde você vai, em cada cor, que você se torna. No 20ª, Manchester tem a sua própria econômica. Você tem o que é chamado de Madchester, que é uma cena de nightclub. Toma. As pessoas que vão para os clubes não se lembram muito, porque muita coisa foi influenciada por... Sim. ... e Hacienda. Que isso, mano? Tá tão vibrado, né? Essa é a Hacienda. Pode parecer muito, mas essa é a música de Catedral na Britânia. Essa é a portada para a dança. É, mano. Manchester, combinação de palavras que pode ser traduzida como a Manchester Louca. Foi aqui onde a música eletrônica estourava, as raves iam sendo criadas. A mais famosa, chamada de Hacienda, era como um paraíso para quem estava se descobrindo. Hoje, dá lugar a um conjunto de apartamentos. É doido pensar que uma cidade tão cinza, industrial, tenha se tornado tão pulsante e viva. Mas, normalmente, é assim que rola mesmo. Pode ser meio que uma válvula de escape para quem é jovem. Em 1980s, England não era um lugar ótimo para viver para alguém que era de classe. O governo Thatcher tinha praticamente dirigido cada um de criatividade fora de pessoas. Era ótimo. Era brilhante. Não havia muito acontecendo. Mas, de essas associações, surgiram os movimentos mais incríveis criativos. E, depois, você tem essa cena de música que é pura. Outra da idade de Margaret Thatcher e John Major, no Partido Conservador, ele entrou o Prime Minister, o reino de Tony Blair. Então, um enorme otimismo. Quando Tony Blair foi o Prime Minister, ele surgiu para essa música, as coisas só podem ficar melhor. O Tony Blair acabaria sendo, mais tarde, uma grande decepção para muita gente. Mas, logo quando ele foi eleito o Primeiro Ministro, o Reino Unido vivia o que era chamado de Cool Britannia, ou a Grã-Bretanha Descolada, uma era cultural e musical que exportava para o mundo o novo entretenimento. Nessa transição, o Britpop explodiu. A cidade que já havia produzido Joy Division, The Smith, Stone Roses, agora revelava uma banda local de ainda mais sucesso. Dois irmãos crescidos num bairro pobre de Manchester. Segundo eles mesmos, era a classe operária fazendo música para a classe operária. E sempre divulgando o Manchester City, reconhecido pelos torcedores como o clube de quem era verdadeiramente da cidade. Entre os anos 1991, 1992 até 1997, quando Manchester é um dos lugares mais legal do mundo. Foi quando eu comecei a apoiar a Citi, o Oasis surgiu em 1994, e foi quando eu me amei com a Citi como clube de futebol. E eles eram muito fãs. O tempo pode parecer pequeno agora, mas a quantidade de recordes físicos que eles vendem na época era absolutamente enorme. Cada dia de match, nós viajamos para a rua Main Road, e tocamos a música de Oasis no carro. Meu jovem também é nomeado por Noel Gallagher. Qual o nome do seu filho? Noel Sergio, então ele é nomeado por Noel Gallagher e depois Sergio Aguero. Olha aí! R$87 milhões no banco, eu tenho uma Rolls Royce, eu tenho três stalkers, eu estou a partir de Manchester City, eu sou parte da grande banda do mundo. Estou feliz com isso? Não! 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 Eu realmente fãs... O maluco tem R$87 milhões? R$87 milhões no banco. De libras na conta. Eu tenho uma Rolls Royce, eu tenho três stalkers, eu estou a partir de ir na borda. Eu sou parte da grande banda do mundo. Estou feliz com isso? Não, não! Eu não quero mais! Eu realmente fãs, um grande fãs, um grande fãs do Man United. Os irmãos Gallagher cresceram em uma família iris, eles foram de Manchester, eles foram de manchester, eles foram de escolares, eles foram de manchester, isso é o que fez a música. Eu posso sentir... Cigarettes e alcohol, isso é o que as pessoas foram por tanto tempo. Naquela época, isso foi, você pode dizer, isso foi parte da vida, e isso foi por que foi. E aí, foi por que foi que foi em Manchester. Este foi no momento em que Manchester United também estão fazendo muito bem no futebol. Isso é também no momento em que o Premier League estava começando a fazer se a partir de se O Premier League foi formado em 1992, Sky Sports está impondo todo mundo, dizendo que este é brand-new futebol, não como o Divino 1, isso é um novo produto do É terrível. Foi horrível. E era uma comédia. Era uma parodidade. Como você poderia fazer a falha, City poderia fazer isso, mas em formas mais comidas. Estava indo para a Main Mode em um dia de match, e esperávamos uma derrota. Então, esperávamos que City fosse derrota todo o tempo. Nós saímos da Premier League para a primeira divisão, e depois para a segunda divisão. E mesmo quando eles voltam para a Premier League, eles chamam de ULT. Quando você foi promovido, você foi promovido, você foi promovido e você foi promovido. Quando nós saímos na segunda divisão, ainda havia 28,000 fãs que apoiam City na Main Rádio. Quando eu estava na escola, eu estava falando de 90s, early 2000s, City, com o que foi indo e indo, e na Unite, eu já tinha um trabalho. Minha classe era de meio e meio, a Unite. Sim. A Futebol de Mano Unite! 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 Pô, maneiro, mano! Uma história de perseverança do Torçado City, né? Tipo assim, mano, tá na merda e vai apoiando e sonhando com um futuro melhor, tá ligado? Manchester United became a global brand very, very, very quickly. So, by 2002, most people on the planet know who David Beckham is. For a long time, Manchester City was Manchester and Manchester United was England's club. People, for some incredible reason, I can't explain, it just kept turning out. I guess it was an addiction to misery. We weren't swallowed up by what was going on across the city. The club retained its identity, retained its fans. They had the Gallagher Brothers, they had the music, they had the culture, they had the stadium inside an old, pretty much, housing estate. Just walking around there. Because the Old Trafford is not... It is a little bit, it is a little bit, but that went bang, bang, bang. That went up and up and up and it got bigger and bigger and bigger and it became, I guess, a tourist attraction in the mid-90s when United got successful in the Premier League era. Main road was characteristic, but it wasn't this sort of flashy, wonderful... It was so imperfect. None of the stands matched, you know. It was very... The substitute bench was just garden furniture. Main road was a shed. It really was. The place was falling apart, but I loved it. When I think of what drew me in with City, apart from my family and my dad. A humildade do Manchester City no fim venceu, hein, mano. A verdade é essa, os caras passaram por poucas e boas, no fim das contas tiveram a recompensa, né, velho. Bonito de ver. It was a season ticket holder, his dad was a season ticket holder, and his dad was a season ticket holder. That's the city of this badge, right? And I think that the new badge, the new stadium, it's... Something's changed. Manchester! Andando em volta do estádio do City, dá pra perceber uma coisa. Normalmente nos arredores dos estádios, você consegue ver referências visuais do clube de futebol, né? Pubs, murais... Mas aqui, quando eu passo na frente do estádio do City, tem uma concessionária da Tesla. Ha! City and Manchester have grown almost together, and that all started when we moved to the new stadium in 2003. The Commonwealth Games, we got out of Main Road. I'm here for the first time, and when I see, like, a Tesla chop in front of the stadium, it's just a little bit strange for me. City needed to move away from Main Road, because it wasn't really fit for purpose anymore. They were looking for a bit more ambitious, a bigger stadium. It was kind of like a match made in heaven, because the stadium was built for the Commonwealth Games, and then after that, it was empty. So when we moved here, there was a Mercedes garage there, and it's changed to Tesla. But a lot of the area has been redeveloped since. So, you look at the City Football Group Academy over there, you look at the bridge crossing the road. The development has been incredible around the area. But there's a gap between the stadiums, those bars, those pubs there in England. With all the decoration in front of the club that's there in front. There's a gap between the stadiums. And the partner that's with pleasure in this episode is KTO. You can take a look at KTO and invest in KTO. Pass it. Manchester City's owners not only own Manchester City, but they own a lot of land in East Manchester. Because right now, we're seeing loads of money coming to the city from all over the places in the world. Possible investment now from Radcliffe and Manchester United coming in. There's a lot of investment from Chinese firms building a lot of these skyscrapers. Because you now walk around Manchester, you see all the changes that are going on, everything that's taken place. And we talk about the new style buildings, the new aesthetic. We've got a club that has grown and changed and modernised with the city. Rather than maybe being that old, old relic of the old Manchester that we still know and love. But it's grown up a little bit and it's changed and it's got that different face to it. Ok. You go on a more commercial level and you get more fans from around the world. And perhaps your stadium gets filled. But then, what happens to your stadium in the atmosphere? Because perhaps you die hard. That means that the loudest is going to be next to people who are just tourists. Depois de décadas sofrendo dentro dos gramados, o City passou por uma aquisição bilionária em 2008. O Sheikh Mansour é uma das figuras mais ricas no cenário esportivo. Além de estar envolvido com poder e influência. Ele é vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Isso significou vários nomes de peso chegando aos blues. E também vários títulos. No novo estádio, apelidado pelos rivais de Empty Had ou Wet Had Vazio, começou a ficar evidente que a atmosfera não era a mesma. Turistas começaram a se atrair por esse hype do City. E os preços altos também possibilitaram muitos torcedores menos privilegiados de acessarem o clube que sempre frequentaram. Isso, aliás, não é um problema só do City. Praticamente todos os estádios e clubes da Premier League passaram por esse processo nos últimos 20 anos. Jealousy. É jealousy, eu acho. Jealousy. E os outros que o Brasil chamam o local de Madrid, eles dizem que a Real Madrid, quando eles deram 4-1. Eles nunca experimentaram uma atmosfera como isso. Com a globalização de futebol, você vai sempre terá de plástico. Você terá de plástico. Você terá de plástico que não têm a relação com Manchester, não têm a relação com o clube. Mas eles têm a relação com o clube, eles têm a relação com o clube. Eles têm a relação com o clube. E eles têm a relação com o clube. Isso é bem, certo? Se você quiser chamá-los de clássicos, isso continua, certo? Mas é muito normal isso também, cara. Porque o City vira espelho, ele vira clube mundial, né? Então as pessoas que vão pra fazer turismo na Inglaterra querem ver um jogo do Master City também, tá ligado? Igual querem ver do United, do Liverpool. Igual quando eu fui lá pra Paris e fui ver um jogo do Paris-Saint-Germain. Paris-Saint-Germain é um estádio recheado de turista também, na época, né? Que tinha Messi, Neymar e Mbappé jogando juntos. Então é normal isso, velho. Real Madrid é a mesma coisa, tá ligado? Tem um enorme coro de fãs que vão vermelho. Se o pior acontece com os primeiros caros, e esse clube fica relegada em 1, 2, 3 divisões, não importa. Nós ainda temos 30,000 cada mês, 35,000 cada mês. Isso sempre foi o caso. Eu não acho que isso mudou. E eu acho que quando você vai lá na terra e você vê, é estranho, né? Porque nós estamos todos online so muito, e nós estamos olhando por Twitter e vemos tudo acontecendo. mas quando você vai lá na terra e você olha por você, e são todas as mesmas pessoas que estão indo por 20 ou 25 anos, nós ainda estamos sentindo perto de pessoas que estavam perto de nós na rua. Então eu imploro a qualquer pessoa que está sentindo na internet, colocando esses insultos, o M.T. Harden, não atmosfera, venha aqui e experimenta o matchday. Nós acolhamos qualquer pessoa de todo o mundo. Mas a base de fã está preocupada. Ela nunca morre. Isso não muda. Pô, eu vou te falar que eu acho que isso é um processo maior até do que só dos clubes de referência mundial, né? Porque, por exemplo, eu acho que isso também tem a ver com redes sociais, com o apelo do público de rede social também, porque o torcedor ele aproxima do clube. Porque eu já falei aqui até por causa do Vasco, né? O Vasco, ali, pô, no meio dos anos 2000, ou até, porra, período assim, pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Mano, o Vasco não era o time que lotava a São Januário todo jogo, tá ligado? São Januário tinha lá os mesmos 11 mil malucos que iam todo jogo do Vasco. Os 11, 12 mil pessoas que eram as mesmas pessoas, tá ligado? Você via cada carinha lá idêntica indo todo jogo do Vasco, tá ligado? Tu via cada maluco lá toda quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, no mesmo lugar que eles iam. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo cenário, vendo o jogo. Hoje em dia, mano, porra, existe muito mais apelo de ir a jogo dos torcedores do que tinha, porra, anos atrás, velho. Por conta de rede social também, porra, de promoção do time, uma equipe de marketing, é promoção de ingresso, é alavancagem de rede social. Tipo assim, as pessoas, elas querem estar mais no jogo e não necessariamente são os mesmos malucos que vão ao jogo. Tem mais turistas, mesmo que torçam para o time, indo ao jogo, tá ligado? É natural que aconteça isso. É natural. É bem natural, mano. É bem natural mesmo, assim. Acho que em qualquer time tem isso. Não só no Vasco, em outros times também. Você vai ao estádio de futebol hoje em dia, você não encontra só os malucos que iam sempre nos últimos 20 anos. Você encontra também esses malucos. Mas você encontra muito torcedor novo, torcedor de primeira experiência no estádio, primeira ida ao estádio, tá ligado? Pessoa que tá querendo conhecer, tá querendo, porra, entender como é que funciona. Isso faz parte, velho. Faz parte legal. Casimiro Miguel é uma dessas 12 mil pessoas. Cara, a gente ia no mesmo lugar, mano. A gente, como eu conheci o Cazé, que a gente trabalhava nos postos diretivos ainda, a gente cansou de ir ao jogo do Vasco pós-expediente, né? Tipo assim, trabalhou, pós-trabalho, a gente ia para São Januário, ver um jogo do Vasco numa quarta-feira à noite, por exemplo, e a gente ficava na social, lá em cima, né? Em pé, caminhando de lado para o outro para fugir das pilastras, né? A gente ficava lá em cima na social, com as mesmas pessoas que ficavam ali também, né? Tipo assim, tínhamos figurinhas conhecidas, né? Que ficavam ali em cima na social, lá em pé, a gente ficava andando para a direita e para a esquerda para fugir da vista da pilastra, né? Porque tem a pilastra na frente ali na social. Ficava lá na frente, lá em cima. A gente sempre ficou ali, tá ligado? E aí faz parte isso aqui. Tipo assim, depois de um tempo... Pô, falando do caso do Vasco, começou o Vasco caindo, né? O Vasco começou a alavancar de tal forma, não só de rede social, mas, tipo assim, do público começar a tratar o jogo do Vasco como se fosse um evento que tem que estar presente, a torcida lota quase todo jogo. Óbvio que tem jogos que não vai lotar, que, porra, a torcida está revoltada com o desempenho do time, tem. Mas, no geral, o Vasco lotou grande parte dos jogos dos últimos anos, assim. Dos últimos dois anos, tô pegando a referência. Então, meio que virou costumeiro, tá ligado? Você ia ao estádio. E, tô falando do caso do Vasco, mas devem ter outros torcedores de outros times que conseguem também enxergar esse movimento na sua torcida, né? O que eu acho que é natural. Muito em função de rede social também, esse que é a avancagem de rede social. Ficou claro pra mim que a torcida de sempre ainda continua aqui, mesmo que com a modernização de quase tudo que envolve esse clube. Manchester não é mais a mesma, pro bem ou pro mal. E o Manchester City não é mais o mesmo. Não é mais o clube exclusivamente de quem é de Manchester, pro bem ou pro mal. E é um problema integrado em ganso também? Acho que, pô, tem problemas e tem soluções também, ô John. De verdade. Porque, assim, se você pensar em problema, pô, tem um problema... O que você trata como problema? Talvez novos torcedores não tendo noção da realidade do time e dos problemas que a gente enfrente no dia a dia. Tipo assim, pô, da dramaticidade da partida, de entender e tratar o jogo como ele deve ter o tamanho que ele tem ali, tá ligado? Pô, isso pode ser um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo como solução, mano. Porque ter torcedor novo indo pro estádio é um gás de novo, mano. É uma pessoa que tá despreendida de sentimento negativo recente, tá ligado? Porque, tipo assim, por exemplo, eu sou vascaíno, tá ligado? Eu sou vascaíno ranzinza. Então, assim, eu já chego puto no estádio. Porque eu tô puto com alguma coisa que aconteceu no Vasco no dia a dia, com a escalação do time, com um jogador que eu não gosto. Já chego revoltado no estádio, tá ligado? Eu chego pra assistir o Vasco e torcer pro Vasco, mas já tô meio que, tipo assim, já tô atrelado a uma negatividade que eu carrego comigo do clube recente, tá ligado? O torcedor novo, ele não tá com isso. Ele tá ali pronto pra torcer, pra comemorar, pra festejar, tá ligado? E é importante ter isso também. Porque essa gente nova também traz um ar mais saudável pro estádio, tá ligado? É importante ter isso também, tá ligado? Porque senão vai ficar só a galera que já tá, tipo assim, primeiro passo errado de um cara que você não gosta e já tá, entendeu? Revoltado. Eu sou esse cara, né? Mas é bom ter uma pessoa do meu lado pra fazer esse contraponto, de tá ali apoiando o que estiver acontecendo, entendeu? Esse equilíbrio é importante, porque eu sou o cara do negativo e deve ter uma pessoa nova que não tá acostumada com o dia a dia do Vasco que tá ali pra torcer, pra festejar, tá ligado? E é importante ter isso também. Eu acho de verdade, assim, acho bem importante. O futebol é cíclico, mano. É verdade. Comemora enquanto dá certo, porque daqui a um tempo, pô, pode não dar mais certo, tá ligado? E o time que não tá dando certo, ele vai pras cabeças e depois a roda vai girar de novo. Então quem tá no topo vai descer. Descer não quer dizer rebaixamento, mas tipo assim... Mano, todo time tem a sua fase vitoriosa, a sua fase que não é de vitórias, né? Todo time, mano. E isso aí vai passar. É o que eu te falo, né? Comemora a derrota do Vasco ainda, hein? Porque quando o Coutinho chegar... Ai, meu irmão, eu vou assistir o Coutinho com a minha AI TV Samsung aqui, ó. Lindo! Dentro de campo. Tá puletando de fora da área. Toma a gaveta. Vitória do Vasco, três pontos pro Bascão, pô. Tá maluco? O Coutinho, tchau. E agora, Tchau. O Coutinho, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, tchau. Vamos lá, tchau. Tá letra. Vem! 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 Ao mesmo tempo, isso não significa que ele não exista.